Música E fala aí molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba E vamos comigo pra mais um vídeo, mais uma vez aqui de moto, caí na tremenda hora aqui pro canal E isso eu estou trazendo mais um é porque no vídeo passado nós conseguimos estar atingindo a meta E esse não será diferente, então já faz sua parte, já clica aí no gostei já no início do vídeo Porque se chegar a 40, amanhã eu tenho mais um, mas se eu estou chegando a 40 é muito fácil Mesmo se você estiver vendo e já tiver mais do que 40, deixa aí porque quanto mais gostei é melhor né cara Que assim eu vejo que vocês realmente estão gostando, estão batendo a meta com facilidade E eu vou estar soltando mais vídeos e cada vez mais, beleza? Eu pedi sugestões, hoje é um episódio pra janela mesmo, porque eu pedi sugestões lá pra vocês Lá no grupo, por que eu pedi no grupo? Porque eu não posso estar vendo os comentários Porque eu adianto os episódios, então até o vídeo lá que eu pedi Eu postar ele, já vou ter gravado outros Então quando você estiver vendo, esse já vai ter gravado outros na frente Então eu não vou poder estar vendo os comentários Por isso que é muito importante você entrar nos nossos grupos do Whatsapp e do Facebook Pra você entrar no grupo do Whatsapp, deixa aí o número aí nos comentários que eu vou adicionar E agora você entra no nosso grupo no Facebook, eu vou deixar o link aí do grupo no Facebook E você só entra e fim de papo, beleza? Vamos aqui avançar pro primeiro dia da janela E bora, agora pra 2018 né E nesse ano tem a Copa do Mundo, velho Verdade, 2018 é o ano que tem a Copa do Mundo E eu tô com o País de Gales né cara Eu vou ficar com o País de Gales, eu não sei se eu recebi outra proposta melhor Vamos ver qual equipe nós vamos disputar a Copa do Mundo Nossa mano, eu adicionei muitos jogadores Até jogador bom como o Carol, o Feguli pra vender Porque eu jogo dois jogadores que eu tô fazendo peso aqui Eu não tô... ó, o McArthur eu também adicionei na lista de transferências Vai ser bom nós vendermos e contratarmos outros Vamos ver quem a galera lá do Whatsapp e do Face deixou pra nós Falaram pra eu tentar contratar o Ousmane Dembely Aquele lá que eu usava ele né cara Foi muito perguntado sobre transferência Falaram pra mim também tentar trocar o Lanzini Mais um preço, se eles pedirem, pelo Shalianoglu Hum, cara, o Shalianoglu ele é mito demais O Lanzini ele é bom, mas o Shalianoglu ele é mito né cara Falaram pra eu tentar contratar também o Rashford Quem sabe né, é... uma dupla entre Caleri e Rashford no ataque Quem sabe né cara, vou pedir pro observar e vou perguntar já diretamente Deixaram contratar esse lateral direito o Tien Hedvad Acho que é assim que se pronuncia Mas eu pedi os jogadores mais caros dessa vez Porque meu time tem muito dinheiro e vai ser muito legal nesse cartão Jogadores já de alto nível Cês tão vendo que só tão perguntando pra jogador de top de linha mesmo Falaram pra eu tentar contratar o Renato Sanches cara, que eu usei ele também lá E 68 milhões dá sim né, contratar todos esses jogadores Só falta, só vamos tentar negociar Falaram os jogadores do Crystal Palace Matheus Pereira, craque, craque demais velho Acabou de chegar, eu acho que não velho Agora também o Gabriel Gabigol 79, 21 anos Cara, ele deve ser muito caro Olha, não vou nem perguntar Olha quanto tá o valor deles do ele ali ó 70 milhões, vou nem perguntar Rafael Varane, 85, 24 anos Vamos perguntar aqui, beleza Agora também o Kurt Zuma Zagueiro do Chelsea, não temos nenhuma informação Mas eu vou perguntar aqui, eu também conheço Ele é muito bom no clube desde 2014 Também deixaram esse meia direita em Bolu Do Schalke 04 Ele é suíço, vamos pedir pra observar aqui Vou perguntar também Tem mais alguns, só que depois eu vejo Porque são muitos jogadores Não vou pegar o vídeo todo só com isso né cara E vamos pro próximo jogo Jogo contra o Swansea O time não tá descansado Porque a tabela não deixa o nosso time descansar Vamos nessa Beleza, eu vou assim mesmo né cara O time só vou deixar o Kaleri, Lanzini O time mistão mesmo A maioria, tudo ali na defesa Tudo ali atrás é tudo reserva Vamos jogar nublado Lendário Vamos nessa Jogo contra o Swansea Fora de casa Bora lá galera Beleza, beleza Vamos que vamos para o jogo do Da Premier League Pela Premier League Temos muitos campeonatos Pra sermos campeão A galera falou que é melhor Deixar sem a introdução do Thiago Leifert Mas então beleza né cara Deixa aí nos comentários Se vocês preferiram dessa forma E vamos que vamos Aí o time do Swansea Bartley O capitão deles Vamos que vamos aí galera Vai ser um confronto E tanto West Ham vs Swansea Vamos nessa Bola rolando Sai de bola do Swansea Bora lá Vai, tá trabalhando a bola O West Ham Vamos pro ataque Toquei aqui Vim passando Recebeu Noble Vez a finalização Pro gol Adrian Fácil, fácil Essa defesa Boa, boa Paié Bela jogada do Paié Escapou bem do carrinho Mandou na área Vai de cabeça É gol 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 West Ham vs United Kaler Mano Depois da Bela jogada do Paié Fez o cruzamento E o Kaler Nem precisou de pular Nem teve marcação Não teve nada Ele só ficou parado no chão Fez o movimento com a cabeça E jogou no cantinho Indefensável pro goleiro Cara Isso que é matador É velho Muito calma Muita frieza Se eram outros atacantes Iam isolar a bola Mas é o Kaler Aí né mano Ele põe a bola pra dentro E abre o placar Vamos nessa Em busca da vitória Não sobrou Finalização pra fora Quase Quase O cara é ruim demais Pra finalizar E é fim da primeira etapa 1x0 Por enquanto Estamos conseguindo vencer Poucas chances Dos dois lados Nossa Foi mais o gol Eu acho que não teve Nenhuma outra chance De perigo Mas beleza Eu vou continuar com o mesmo time Pra segunda etapa Pra envolver Não 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 cara Bola pra área Tira daí Tira daí Na trave Chuta cara O goleiro saiu ridículo Velho No lance Bora tocando bem Eu vi passando aqui Faz o gol Pra fora Eu podia até ter segurado Um pouco mais a bola ali Eu tava livre Foi erro meu cara Eu pensei que ele não erraria Esse gol né Não cara Eu errei ali velho Junte pro gol Pra fora Eu sou muito ruim de defesa E ainda desviou Eu vou trocar aqui Tá morto Já o lanceiro Não vou forçar Nem mais ele Vou botar o Caleri Também Vou botar o Carol E o Paia também Eu vou tirar Colocar o Figu Beleza Vamos continuar assim Vai Carol Viga por ela Carol Passou aqui livre Eu toquei Faz o gol Adrian O cara ficou até me segurando Por isso que eu demorei Pra dar o passe Acabou velho O juiz apitou no meu lateral Mas beleza né Conseguimos vencer E vencer bem 1x0 com o gol do Caleri Aos 23 minutos Mais 3 pontinhos pra conta Veja o que vocês vão ver mano Que eu vou Arrumar esse time E ele vai ganhar vários títulos Tô te falando Vamos aqui pra Voltar pra contratações E falaram Ryan Gould Eu acho que é assim Do Sporting 22 anos Meio atacante Pode ser bom né cara Vamos pedir aqui Vamos perguntar Também Casemiro Volante do Sporting Não Volante do Real Madrid Casemiro Vou pedir pra não observar Vamos perguntar aqui sobre ele Deixaram esse D'Amburgo Halilovic Alain Halilovic Meio atacante 21 anos Ó Over 83 Ele é bom pra caramba E Anthony Martial A posição dele de origem É meio à esquerda Mas se eu não me engano Eu já joguei com ele Ele pega outras posições também E então pode ser legal Também Jamie Vard Ele eu conheço muito bem Saiu do Leicester Foi para o Stuck Mas tá desde 2016 Eu acho que dá pra nós contratarmos Porque nós já estamos em 2018 Galera já perguntei sobre o jogador de mais Depois eu vejo mais Vamos avançar o tempo O cara do Rashford Ele custa 92 milhões Mas ele está para comprar o elenco Vou pedir ele por empréstimo Beleza Vou pedir para a temporada Vamos mandar assim Eu acho que dá pra pegarmos ele Vai ser muito bom Tá O Rei de Vale Tá por 46 milhões Ó O Coleman Custa 16 milhões Então eu vou oferecer o Coleman Mais 13 milhões Vamos enviar Matheus Pereira não tem como Chegou a pouco tempo Barani 103 milhões Esquece Orion Gaud É 23 milhões Pode ser suave Mas eu vou mandar 15 E pronto É Martial esquece né O Paiê ele é muito bom 88 over dele mesmo Sendo tendo 30 anos Eu não sei velho Será que vocês ofereceriam O Paiê sem nenhum preço Pelo Martial Galera eu não sei Eu não sei se eu ouvi o Paiê Porque o Paiê tem over 88 Mas tem 30 anos Sem nenhum preço Aqui ó Mas o Martial Tem 84 de over E tem 8 anos a menos de carreira Ou seja Ele tem 8 anos pra crescer 4 de over Mano Isso daí ele vai crescer Provavelmente no primeiro ano Que ele tiver comigo Então eu acho que isso vale a pena Eu vou enviar Mas eu não vou Fechar o negócio ainda Eu vou deixar pro próximo episódio E vou pedir a opinião de vocês Se vale a pena ou não Mano Indembeleza Entre 13 Esquece Por 27 milhões Galera eu vou enviar Um Lanzini Sem preço nenhum Por quê? Porque eu podia Contar ele de suave Só que eu não vou ficar Deixando os dois Pra disputar a posição Tem que ser um ou outro Então o Lanzini tem Over 81 24 anos Pelo calhar no globo Mano Saja no globo Ele é bom em tudo Então vai ser muito legal Mesmo sendo pelo Lanzini Renato Sanches Meu pai Nossa Velho Tá 168 milhões Ele custa E aí para comprar o elenco Então eu vou pedir Por empréstimo Pela temporada Será que eles mandam? Em bolos 59 milhões Putz Merda Vou enviar 30 Vou ser cara de pau Vou enviar metade do preço E se eles quiserem Vai ser bom Halilovic 82 milhões Eu acho que não Cara Não tem nem como Nós peixinjarmos Para o nosso preço Acho que no Saliano Glue Eu acho que ele sim Eu vou pegar Proposta de transferência Pelo Edmilson Fernandes Galera Eu não vou Liberar o Por que? Porque já que eu vou Tocar o Lanzini Ele era o único Que eu tinha de Ele É o único Que eu tenho De reserva Já que eu vou Trocar o Lanzini Pelo Pelo Saliano Glue Se eles quiserem Ele vai ser O meu único Reserva Que eu vou ter Ele é bom Só 8 milhões Não vale Olha eles aceitaram 13 milhões Pelo Red Vag Muito bom Caramba Eu vou mandar Isso daqui Importante no time Vamos ver se ele Fecha com nós Eles abaixaram Para 17 milhões Vamos mandar Aqui Vou me mandar O Edmilson Fernandes Então né cara O Edmilson Fernandes Vale 8 E mais Não mais 7 Beleza Vamos enviar isso Beleza Eu fiz aqui Outra escalação Do time reserva Mesmo sendo Time reserva Eu acho que Dá para ganhar Do Preston Na nossa estreia Na FA Cup Vamos nessa E vamos ver Como é que o time Vai sair aqui Vamos simular Aqui Beleza Conseguimos ganhar Para o 2x1 Com o Carroll Saindo lesionado Vixe cara Olha eles aceitaram Pelo Martial Não sei cara Não sei Não sei velho Não sei cara Eu vou perguntar Aqui no grupo depois Mas eu vou mandar Assim Depois nós ver Depois eu vou ver Se isso vale a pena Ah cara Eles não tem interesse No Lanzini velho Galera Eles não tem interesse No Lanzini Então eu vou tentar Ele comprar ele Pelo preço mesmo Vou oferecer aqui 15 E depois eu vou vender o Lanzini E depois eu tento vender o Lanzini Então né velho Já que eles não tem interesse Ih ele quer mais dinheiro Putz merda Tá dando tudo errado velho Mandar 60 mil Isso é importante no time Beleza Ainda bem que eu já O time é zero Porque dois dias depois Tem a semifinal da EFL Cup Contra o Charlton É o Charlton Atlético Eu não sei Me desculpem Mas é a semifinal De EFL Cup Jogo fácil Cara E vamos até com um adversário fácil Na semifinal Vamos nessa Mano ele que tá 100% Galera Então vamos nessa Pro jogo contra o Charlton Atlético Não sei Não sei pronunciar Cara Mas tomara que nós Vamos eliminar eles E que elas ficaram pra final Vamos nessa Uma final da Copa Da EFL Cup Vai ser um título muito importante Que vai ser o nosso primeiro título Significativo na nossa carreira mesmo Porque o único que nós ganhou Foi de pré-temporada Isso não vale muita coisa Vamos nessa Beleza galera Bora lá Bola rolando Vamos em busca dessa grande final Eu já tô ouvindo um parada Ela tá aqui logo no começo Vamos então já fazer o gol Faz o gol Tchude pro gol Gol Do Western United Caire 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 Ele tá marcando muito gol Nem tenho interesse em trocar de atacante Mesmo Porque ele é muito bom Ele é novo Tem um over avançado E é muito goleador Nem tenho interesse em trazer o Icaire de volta Porque ele tá dando muito mais conta do recado Aí sim Estamos na frente Já na final Tchude pro gol Vixe Eles são muito ruim Não tem nem como Volou Veio a finalização pro gol Tava adiantado Velho Ó cara Tô tocando Bela bosta de bola Vou fazer o gol Nossa Que finalização Velho Faz uma boa finalização agora Faz o gol Faz o gol pra fora Cara Tô é muito ruim mano Não Mandou pra área Vai ser o gol Randolph Eu tô Mano Relaxei Não posso relaxar Bora Bola enfiada Faz o gol 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 Do Grassland United Jonathan Caleri Faz mais um Cara Nossa mano Ele é muito bom Velho Ele é muito bom Tô exigindo nem falta Do Icaire Com Caleri Aqui Ele já fez Acho que uns Seis ou cinco gols Desde quando eu tô no time Eu tô a dois episódios Velho Vou tentar fazer o hat-trick Vou tentar fazer o hat-trick Entrou na área Fez a finalização pro gol Na trave Pega o rebote Na trave de novo Que isso Vai Caleri Fez a finalização pro gol O goleirão do Jonathan fez Uma defesaça Atrasei Faz o gol Cara Mano A bola não passa Velho Passou e é gol Gol Do Weston United Hat-trick Do Caleri Aí sim Cara 3x0 em uma semifinal Mano O time tem que ser muito bom Eu vou até passar Que o episódio tá ficando muito bom Pelo que eu tô sentindo Acabou o jogo Estamos na final Da EFL Cup Aí sim Weston Agora nós temos que Ser campeão Vamos transferência pelo Carol 7500 Pelo Crystal Não Crystal Palace Cara Também só por ser o Crystal Palace Eu vou pedir 12 Beleza Eles não querem Vão enviar logo 15 Depois eu tento vender Esses jogadores Vão ver a 17 Que é o que eles estavam pedindo Olha Eles definiram 20 milhões Pelo Jajá no Glo Então vamos enviar Cara É um bom preço Até né cara Eu tô contento vender O Lanzini por um preço Lá Mas isso daí também Eles querem 8 Não Cara eu vou pedir 10 Mano vai Não vem ficar Porque eu não vou Não vou acertar menos Do que ele vale E eu pedi alguns goleiros Aqui Deixaram esse do Milan John Donnarum Cara O cara tem 18 anos É muito bom Vamos perguntar aqui Sobre ele Skill Fat Skill Fat Não sei Vamos pedir para observar E perguntar aqui Sobre ele também Já era esse Perim O cara já tem 25 anos É do Genova Ó o número 83 Não tem jeito Eles não querem prestar o Rashford Então esquece Proposta de contrato aceita Pelo Red Vard Então vamos fazer Nossa primeira contratação Demora 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 Proposta aceita Pelo Jajá no Glo Então vamos enviar Aqui fundamental E vamos enviar isso daqui 3 em Perim 36 milhões Vou chegar aqui Depois eu vejo Johart também 36 Depois eu fecho aí E cara Eu vou ser obrigado A encerrar o episódio Por aqui Por causa tem um jogo Já contra o Manchester 1 É assim Eu não vou fazer Porque o episódio Vai ficar muito longo Então eu quero que vocês Deixem aí Se eu troco o pai É pelo Martial Sem preço nenhum Só os dois Um pelo outro Deixa aí nos comentários Se vocês acham que vale a pena Eu quero mais jogadores Velho Deu tudo errado Cara Eu pensei que nós Iriamos conseguir pegar O Rashford Vou trocar o Lanzini Pelo Jaliano Blue Cara Deu tudo errado Nesse episódio Eu não sei o porquê Mas o nosso time Tá assim né Com o Red Vard aqui Bom pra caramba Ele 76 de over 22 anos E galera É por aqui Começando mais um episódio Deixa aí Bons jogadores Pra nós contratarmos Os não tão caros Jogadores que dê Pelo que vocês viram Nesse episódio Falou galera Inscreve no canal aí também Que se eu tenho que chegar 40 likes Pra sair outra manhã Então já faz sua parte Falou Até mais E fui Nava É 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 切re ll Coz